Meu nome é Adriana Alino, tenho 53 anos, sou pedagoga e pós-graduada em alfabetização e letramento. Na década de 90, nós assistíamos a mídia, a grande mídia, e eu ouvi falar da Igreja Universal. Então a gente ouvia falar e teve aquela vontade, minha mãe tinha vontade, porque a minha mãe tinha muitos problemas de saúde, ela dizia assim, eu vou nessa igreja. E uma vez um irmão meu passou e falou assim, olá, vai levar o dinheiro da senhora para o ladrão? Olha o que está acontecendo. Por quê? Porque a mídia passou na época que o Bispo Macedo tinha feito um evento, a Igreja Universal havia feito um evento no Maracanã, e passaram com os sacos, com os pedidos. E a mídia disse o quê? Que ali era um dinheiro, dinheiro do povo, que o Bispo era charlatão, estava roubando o povo. A princípio, você via os milagres, via os testemunhos, dizia assim, poxa, isso aí vai mudar minha vida. Mas quando vieram essas notícias, você fala assim, é tudo mentira. Então o que eu vou fazer lá? Vão levar meu dinheiro. Hoje eu penso que dinheiro, porque eu não tinha nada. Eu não tinha saúde, eu era depressiva, eu tinha síndrome do pânico, eu tinha rinite alérgica, eu tinha asma. Eu casei e o meu esposo trabalhava, ele trabalhava numa empresa bem conceituada, uma multinacional, e de repente ele ficou desempregado, assim que casamos. Então assim, o esposo desempregado, o filho doente, brigas constantes no casamento, quem ia me roubar o quê? O que eu tinha para oferecer para o Bispo me roubar? Até que? Um dia, minha irmã, uma irmã minha que já frequentava a igreja, ela trouxe para mim uma rosa. Ela trouxe essa rosa porque eu tive um aborto espontâneo. E esse aborto, na verdade, ele ficou retido. Eu tinha assangramentos, eu tinha hemorragias, mas o feto mesmo não saía. E numa sexta-feira ela chegou em casa e me deu uma rosa. Ela falou assim, e a gente ria muito dela, falava assim, lá vai, lá vai a Edir Macedo, lá vai a Povinho, né? Mas enfim, mas ela com toda a fé, ela trouxe aquela rosa e falou assim, Adriana, isso aqui é para você, hoje a sua situação vai ser resolvida, tudo que está aí dentro vai sair. Então, assim que eu me recuperei, eu fui à igreja a pedido dela. Mas o que aconteceu? Lá vem a mídia de novo com mais notícias, com mais perseguições e eu fui achando o quê? Eu falei, não, não é para mim. Quer dizer, o milagre já tinha acontecido na minha vida, mas eu dei ouvidos à palavra negativa. Só que a situação continuou na miséria, no fracasso, as brigas aumentaram. Um determinado dia eu lembro que eu liguei a chave do gás, porque meu filho estava muito doente, a gente não tinha condições de fazer tratamento, porque ele estava com uma hérnia na época. E só de chorar ela parecia que ia estourar. Então, o que aconteceu? Nesse dia eu lembro que eu peguei o fósforo, peguei uma lata de tíner, abri o forno e acendia o gás. coloquei minha cabeça dentro do forno, a tíner na minha cabeça, porque eu estava cansada. Porque eu não vi uma luz no fundo do túnel. E meu esposo veio e naquele dia a sobrinha dele, que a gente morava no mesmo quintal, ela foi até a delegacia e fez um B.O. Eu agora era acusada pelo Ministério Público de comprometer toda uma comunidade, porque se eu atiasse fogo na minha casa, ia pegar fogo em várias casas. Então, ali eu já era tratada como uma criminosa. Então, aí embolou o meio de campo todo. Eu fui morar na minha mãe, meu esposo continua em casa, porque a gente não tinha como pagar aluguel. E a nossa última tentativa foi a Igreja Universal. Quando eu entendi que para ter o Espírito Santo, eu tinha que abrir mão do meu eu, da minha vontade, dos meus achismos e obedecer a voz de Deus, que era o quê? É fazer a minha parte na minha casa. É dar um bom testemunho. É buscar a Deus a cada dia, porque a palavra... Eu lembro que quando meu esposo ficou desempregado, que ele trabalhava nessa multinacional, teve pessoas da família que falaram assim. Ele era instrumentista nessa empresa. Falaram assim, por que ele não vai buscar instrumento com o Edir Macedo? E, realmente, o Bispo Edir Macedo me deu um instrumento, que é a fé, é a palavra, é a palavra que transforma. A palavra de Deus é o Espírito Santo. Ele é realmente o tesouro que a gente precisa. Nesse inteirinho, eu fui curada da síndrome do pânico, eu fui curada da rinite alérgica, das enxaquecas, que eu tinha muitas enxaquecas. Eu fui curada da depressão, porque, assim, eu não tinha alegria. Eu queria sempre me isolar. E, quando eu fui percebendo, eu já estava, assim, leve. Então, eu comecei a pedir a Deus. Me ensina a te buscar. Me ensina a ter temor pelo Senhor. Me ensina a te servir com temor e tremor. Me ensina a fazer a Tua vontade. Eu preciso do Senhor na minha vida. Eu sou como uma criança perdida, sem a mãe, sem o Senhor. E era dia 23, quinta-feira, por volta de 11 horas da manhã. E eu lembro que eu peguei a Bíblia, abri, estava lá em Tiago, assim, né? Que a gente tem que se alegrar nas tribulações, porque ela traz a paciência, ela traz a fé, a perseverança. Para mim, parece que o céu se abriu aquela hora. Eu olhava para o céu, eu chorava, eu gritava. Eu louvava a Deus. Porque foi tão maravilhoso. E tão perfeito. Ali, eu tive certeza de que Deus era comigo. Ali, eu me senti forte, porque o meu pai é forte. Eu me senti bonita, porque meu pai é bonito. Eu me senti segura, porque meu pai me dá segurança. Eu me senti alegre, porque meu pai é minha alegria. Eu senti paz, porque o meu pai é o Deus da paz. E eu falei assim, a partir de hoje, eu tenho um general de guerra comigo que vai vencer toda e qualquer batalha. E assim tem sido. Eu digo assim, que o Senhor é o meu pastor realmente, porque Ele guia-me nas águas tranquilas. Hoje, eu tenho essa comunhão com Deus. Eu tenho esse respeito de colocar Deus em primeiro na minha vida. Então, assim, porque Ele é a minha prioridade, porque Ele é o Deus da minha salvação. Teve um primo meu, que ele falou assim, que enquanto eu continuasse na igreja, Ele não falaria mais comigo. Ele me bloqueou. Eu falei, amém. O meu Deus não me bloqueou, né? Porque o Senhor Jesus é o Deus da minha salvação. Ele é o único que pode dar a minha salvação. Ele é o autor e o consumador da minha fé. Cada dia, eu louvo, eu exalto, e eu digo, o Senhor é realmente o meu pastor. E nada tem me faltado. Não me falta alegria, não me falta paz, não me falta fé para lutar. Eu tenho um filho, uma nora, a gente, né? Minha neta é uma família abençoada. Nós somos uma família abençoada. O meu esposo, a gente se entende muito bem. A nossa vida financeira também tem sido abençoada por Deus. Então, assim, o Senhor, com o cajado dEle, Ele me resgatou. E quando eu falo assim, pai, não deixa, quando os meus pés estiverem para vacilar, me puxa com o teu cajado. Me abre os olhos, não deixa eu ser enganada, não deixa me enganar. Então, assim, eu vejo Deus se manifestar cada dia em mim, o Espírito Santo, a alegria de Deus, a paz, a tranquilidade. Eu me sinto amada, amada, amada. E eu falo assim, meu pai é forte, meu pai é guerreiro, eu sou forte. Aquele complexo de inferioridade, hoje não existe mais. E eu sei que tudo que eu fizer, Ele é comigo. Ele é o meu amor. E eu quero aqui pedir perdão ao Bispo Edir Macedo, que é o meu pai na fé. E eu falo isso com todo prazer. Não para glorificar o homem, Ele sabe disso. Mas porque graças ao Bispo Edir Macedo, a Igreja Universal existe, que é a minha mãe. E hoje eu estou aqui para testificar esse Deus e essa igreja tão maravilhosa. e essa igreja tão maravilhosa.